E agora chora, chora, chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, chora, chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você Você sentiu, e o que aconteceu Liguei mil vezes, não me atendeu Deixei mensagens, não me respondeu Nem disse ao menos, se o culpado fui eu Não vou mais ligar, não quero saber Saiu da minha vida, sem me dizer Eu já me cansei, sofri até chorei Mas já tô curado, agora que chora é você E agora chora, chora, chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, chora, chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você Você sumiu, e o que aconteceu Liguei mil vezes, não me atendeu Deixei mensagens, não me atendeu Nem disse ao menos, se o culpado fui eu Não vou mais ligar, não quero saber Saiu da minha vida, sem me dizer Eu já me cansei, sofri até chorei Mas já tô curado, agora que chora é você E agora chora, 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 chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, 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 chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, 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 chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, 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 chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, 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 chora bebê Que eu já tô curado, agora que chora é você E agora chora, bebê